Então, um Estado como São Paulo, que tem uma população de 40 milhões, então ele vai eleger um monte de deputados e tudo na Câmara. E aí, um Estado como Tocantins, pequenininho, ou mesmo Alagoas, aí vai eleger menos deputado, aí fica um peso diferente para os Estados na Câmara. Não é isso? Isso é uma meia-verdade, mas é meia-verdade. Eu digo é uma meia-verdade, porque se fosse realmente verdade, que o peso dos Estados é que determina a quantidade de deputados na Câmara, São Paulo devia ter 80 ou 90 deputados. E, no entanto, tem quantos? Tem 50, 57, uma coisa dessa ordem. Por que, desde a época de Getúlio e antes, que já se queria limitar o poder de São Paulo? Porque, senão, fica muito grande, desproporcional, pode tudo. Aí já criaram regras que, não, é a população, mas, espero não muito. Chega um ponto em que não interessa mais a população. E aí, São Paulo bate no teto e aí tem esse número de deputados muito menor do que deveria ter. Não é pouco menor, é muito menor. Agora, onde que está a justiça se os Estados de tamanhos diferentes, o rico tem muito representante, o pobre tem pouco representante? A justiça estaria na segunda câmara, o Senado. O Senado, o Estado é pequenininho ou o Estado é grandão? São três senadores. Não é isso? Três senadores. São Paulo tem três, o Tocantins tem três, tudo tem três. Então, são duas instâncias de julgamento. Uma, no Senado, que, em geral, se associa ao mais velho, porque eram os membros do Senado romano e tudo, os mais experientes, os mais velhos. Era justamente para serem capazes de julgar a causa sem estar pensando no seu interesse específico, pensando na ideia de universalidade de interesses, não é? E todos os Estados iguaizinhos, não é? Todos com o mesmo número de senadores, está certo? Hoje, o que acontece é que as duas câmaras se distinguem muito pouco, muito pouco nas funções. Tem lei que começa na Câmara e depois vai para o Senado, começa no Senado, vai para a Câmara. Só há uma complicação enorme de tramitação, tudo precisa ser votado, voltado de novo e volta e revolta e não sei o quê, não é? Mas, há muito se perdeu essa caracterização nítida, assim, da Câmara como proporcional à população, representação, sistema de representação proporcional à população, e o Senado como independente da população. Está certo? Já não há mais, assim, essa distinção. E a corrupção da ideia mesmo de representação existe num e no outro. Outro dia eu fui, em setembro, a um evento na Secretaria da Educação em Maceió, Secretaria Estadual da Educação, junto com a Municipal. E aí, foi num hotel e tudo, e o governador, na abertura, né? Foi lá, sinal, presença dele e tudo. Quem é o governador de Alagoas? É o filho do Renan Calheiros. Jovem, né? Filho do Renan Calheiros e tudo. Foi lá, tudo bem, nenhuma observação sobre nada que aconteceu, só o registro, né? E aí, o prefeito também, né? Foi lá, um jovem de vinte e poucos anos, né? Quem é? Bom, nem me pergunto o nome, eu não guardei, né? Porque o Renan tem uma projeção nacional, não se associa, né? O outro eu nem guardei. Mas, o pai dele já foi prefeito quatro vezes, agora cansou, eu acho, pois o filho, né? O sistema de representação é... Bom, isso não é exceção, Alagoas. Se for para o Pará, tem o Barbalho, e se for para o Maranhão, tem o Sarney. Para onde você vai, é uma corrupção, nesse sentido, de corromper a dinâmica do sistema, né? Não estou chamando ninguém de corrupto, estou dizendo, o sistema está corrompido. O modo de escolha, o sistema de representação, né? Parece dinastia. Aqui, a gente não tem monarquia, mas eu aposto que tem mais poder da família, no pior sentido possível. Não é no sentido simbólico, é no sentido de embolsar, né? Muito mais do que numa monarquia, do que se fosse uma monarquia, né? Então, essas coisas são complexas, não são... Não é tranquilo. E a gente vive esse sistema de duas câmeras, a Câmara e o Senado, né? Com gastos e gastos enormes, é automóveis, é moradia, né? Pagamento disso, daquilo. Uma máquina estatal que custa muito, custa muito caro, né? E a gente paca tudo isso e falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para... É isso, né? Então...